E aí pessoal, bem-vindos de novo ao podcast Psicologia Sincera. E hoje é um quadro que vocês gostam, que vocês já pediram muito pra gente, que a gente traz outros profissionais de outras áreas, que nem eu e a Ana Luíza sabemos muito bem. Então esses profissionais estudam sobre o assunto, eles entendem mais sobre um assunto e a gente quer trazer pra cá, pra vocês também aprenderem coisas novas sobre psicologia, além do que eu e a Ana Luíza já falamos pra vocês. E o tema de hoje é um tema que vocês já pediram pra gente há um tempo, a gente ficou com vontade de fazer um episódio e a gente achou melhor chamar alguém que é especialista nesse assunto. A gente convidou a Daniela Faertes, ela é psicóloga cognitiva integrativa e especialista em mudanças de comportamentos prejudiciais. E ela vai falar sobre um assunto que eu sei que vocês estão morrendo de vontade de saber, que é síndrome da boazinha. Eu acho que esse episódio vai ser incrível, eu acho que a gente vai aprender muito. E eu queria explicar pra vocês um pouco como eu conheci a Daniela. A Daniela foi uma recomendação da minha psicóloga quando eu fazia terapia, recomendou ela, falou que ela era uma excelente psicóloga. Ela virou psicóloga do meu namorado, meu namorado ficou apaixonado pelo trabalho dela. Eu comecei a seguir ela no Instagram, vi que ela falava sobre síndrome da boazinha e aqui estamos, gente. Olá pessoal, boa tarde. Não sei se vai ser a tarde ou não, mas boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Fico muito feliz de falar de certos assuntos que acessam as pessoas e assuntos que são pouco falados, mas que geram muito sofrimento. Então a gente vai entender hoje sobre a síndrome da boazinha, como ela funciona, algumas pessoas vão se identificar, como ela acaba atrapalhando várias áreas da vida, o que ela tem a ver com a nossa autoestima, por que ela acontece. Então estou muito feliz com o convite. Obrigada. Ai, Daniela, obrigada a você por ter vindo, assim, porque você falou isso de se identificar, né? Duque, se eu conheço nossos ouvintes, eu acho que eles vão gostar e vão se identificar bastante com esse tema. Mas então vamos começar com a primeira pergunta, que eu acho que é meio geral, assim, pra gente entender o que é essa síndrome da boazinha que você fala. A síndrome da boazinha, ela é uma compulsão por agradar. A gente já começa, né, no sentido de falar que ela já vem mais na ordem do patológico ou do não tão saudável. Não são pessoas que gostam de ser gentis ou que gostam de agradar, afinal que mal teria, né, eu agradar as pessoas ou querer que as pessoas fiquem felizes. Na verdade, isso é uma compulsão que quando a pessoa vê, ela já tá fazendo e ela tem uma série de questões por detrás que falam sobre essa necessidade do porquê da pessoa estar fazendo isso. E aí quando você fala compulsão, você quer dizer algo como se fosse sem controle, né? Quando a pessoa vê, ela já tá fazendo, como se fosse algo maior do que ela, que ela não tem talvez consciência disso, é por aí? É bem por aí, é bem por aí. Eu comecei, né, trabalhando com dependências comportamentais, depois de dependência química, compras, comida, jogo, sexo. E o que eu fui me interessando pelo assunto é que eu vi que existiam vários modelos de compulsão na forma de agir, na forma de pensar. E a síndrome da boazinha, um modelo de comportamento em que a gente já faz num automático, acaba sendo um modelo compulsivo. Então, é um modelo de comportamento compulsivo, um padrão de comportamento compulsivo. É só importante talvez salientar que a gente chama de síndrome, mas ela não é tida como um transtorno psiquiátrico ou uma doença. Você foi falando, né, eu fui pensando assim, será que os nossos ouvintes podem associar essa compulsão com um vício também? Sim, exatamente, exatamente. Tem um pessoal da área de dependência que não gosta muito da palavra vício, mas é exatamente isso. A compulsão não deixa de ser um vício que a pessoa tem um automatismo, uma urgência de fazer, independente de ser algo programado e pensado. Por questões internas, e aí é que a gente vai, aos poucos, discriminar cada uma. Vocês estão falando a palavra vício? E, bom, eu não sou especialista em dependência, né, dependência química, então posso até estar falando errado aqui, mas... Quando a gente usa a palavra vício, eu fico pensando muito que, num geral, até onde eu sei, o vício... No vício, a pessoa tem algum ganho, né, ou algo prazeroso daquilo, afinal, por isso que vicia, né? Botando em palavras simples, mas, gente, óbvio que é mais complexo. Mas tem algo nesse sentido? Tem um ganho, assim, e qual seria esse ganho com essa relação do vício? Tem, exatamente, você tem toda razão, né? Um vício é algo que a pessoa, a pessoa não fica viciada por nada, ela fica porque ela tem um reforçador. E, normalmente, o reforçador dessas pessoas é uma necessidade intensa de aprovação, ou de não rejeição, ou de não abandono. Então, mais do que... A gente divide, né, até a própria síndrome da boazinha nas questões de pensamento, de comportamento e de sentimentos. Normalmente, elas se misturam, mas a gente consegue dividir elas, eu posso falar de uma por uma daqui a pouquinho. Mas, sim, a grande questão da pessoa que sofre da síndrome da boazinha é uma incapacidade de desagradar e lidar com as consequências disso, né? Aquela pessoa que dá vida pra não ter um confronto, aquela pessoa que quer sempre ser gostada por todos. E aí, por vários motivos que a gente vai discernindo aqui ao longo do podcast, fala. Também me surgiu uma dúvida, né? Que a gente tá falando de síndrome da boazinha no feminino. E eu fiquei me perguntando, também é comum homens terem essa síndrome ou é mais comum em mulheres? É mais comum em mulheres, mas também acontece com homens, né? A gente não tem uma prova disso, mas a gente tem o fator sugestivo disso ser mais em mulheres. É porque na nossa sociedade as mulheres já são mais educadas e doutrinadas para agradar, para não se impor. E por aí vai, né? Graças a Deus, a geração de vocês tá mudando isso. Mas por isso seria mais comum nas mulheres. É, mas a gente vai falar aqui, eu acho que é importante, até depois a gente vai fazer um questionário. É, vou pedir pra vocês daqui a pouco pegarem um papel e pra gente fazer um questionário. Porque assim como todas as questões de ansiedade, outras questões comportamentais, pra cada pessoa a síndrome da boazinha surge por um motivo diferente. Às vezes por falta de afeto na infância, excesso de crítica, ou se tinha que ser aquela criança boazinha que se não agradasse, tomava muita bronca. Então a gente tem que ver, algumas desenvolveram isso mais na adolescência, relacionadas a questões da sociabilidade, dos primeiros relacionamentos amorosos. Então isso é principalmente a questão da síndrome da boazinha, tem a ver com essa questão. Então eu preciso agradar, senão algo de ruim pode acontecer, ou eu não suporto a emoção que vai vir disso, e eu me alimento. Que aí tem tudo a ver com o que você falou sobre a questão do vício. Eu me alimento dessa sensação do reforço do outro. Então você explicou um pouco como é que surge, né? Que isso não vem do nada. Muitas vezes a gente acha, ah, eu nasci assim, eu vou ser assim, e fica do jeito que tá. Ah, então tem um fundo, né? De onde isso começa? E você acha que isso começa a aparecer mais ou menos quando? Na adolescência? Quando já é criança? Olha, quando a gente vai investigar o histórico de quem tem essa síndrome da boazinha, muito possivelmente ela aparece na infância já. É bem comum. Ou até no sentido da pessoa ter que ter se transformado em boazinha para obter o amor dos pais, obter atenção, obter afeto. Então realmente é algo que tende a começar na infância e também muito por modelagem. É comum que essas pessoas também tenham na família o pai ou a mãe com essa questão, às vezes nem tão exacerbada, mas acaba sendo um modelo de educação. Não pode desagradar, tem que dizer que sim, não pode dizer que não. Então é um misto, olha só, é uma questão multifatorial, por isso que é tão introjetada. Parece que é simples, mas é um quebra-cabeça. E você já até falou alguns pontos aí, mas para os nossos ouvintes, se alguém estiver se identificando ou pensando aqui, estiver com essa dúvida, como que alguém pode identificar se tem essa síndrome da boazinha? Quais são esses pontos muito marcantes? Muito marcantes, vamos lá. Vocês querem pegar o papel para a gente fazer o questionário? Vamos fazer também, Ana Tereza? Vamos, eu vou fazer também para ver se eu tenho a síndrome. Com certeza, com certeza. E eu vou fazer também, porque em termos de questionário, aí é uma outra coisa, a gente é dinâmico. E às vezes a gente vai mudando as nossas pontuações ao longo da vida, isso é uma coisa interessante também. Dá até um arrepio, cê é louco. Eu vou fazer frases, eu vou falar 24 frases, e dessas é só vocês marcarem verdadeiro ou falso, V ou F. Só, sem pensar muito, a primeira coisa que vier... Podemos começar? Vamos lá, vamos. É muito importante para mim ser amada por praticamente todas as pessoas na minha vida. Número 2. Acredito que nada de bom possa vir de um conflito. Número 3. Minhas necessidades devem sempre ficar em segundo lugar em relação às necessidades das pessoas que amo. Número 4. Espero estar acima de qualquer conflito ou confronto. Número 5. Costumo fazer coisas demais para outras pessoas e até permito que me usem para que eu não seja rejeitada por outras razões. Número 6. Sempre necessitei de aprovação dos outros. Número 7. Considero muito mais fácil reconhecer sentimentos negativos em relação a mim mesma do que expressar sentimentos negativos em relação aos outros. Número 8. Acredito que, se fizer outras pessoas precisarem de mim por tudo que faço por elas, não serei abandonada. Número 9. Sou viciada em fazer coisas por outras pessoas e em agradá-las. Número 10. Faço grandes esforços para evitar conflitos ou confrontos com familiares, amigos ou colegas de trabalho. Número 11. Sou propensa a fazer tudo o que puder para deixar os outros felizes antes de fazer algo por mim. Número 12. Quase nunca enfrento outras pessoas para me proteger, porque tenho bastante medo de obter uma reação negativa ou provocar um confronto. Número 13. Caso eu deixasse de colocar as necessidades dos outros à frente das minhas, me tornaria uma pessoa egoísta e os outros não iriam gostar mais de mim. Estou indo rápido demais, devagar demais. Ah, para mim está ótimo. Estou só aqui notando. Estou recitando sobre as minhas respostas. Até porque os ouvintes podem ir pausando se eles quiserem, né? Ah, tá legal. Então, tá. Ter que encarar um confronto ou conflito com qualquer um faz com que me sinta tão ansiosa que quase chego a me sentir fisicamente mal. 15. Acho muito difícil fazer críticas, mesmo construtivas, porque não quero deixar ninguém com raiva de mim. 16. Devo sempre agradar aos outros, ainda que às custas de meus próprios sentimentos. 17. Preciso me doar o tempo todo para ser merecedora de amor. 18. Acredito que pessoas legais recebem a aprovação, o afeto e a amizade dos outros. 19. 19. Jamais devo decepcionar outras pessoas por não fazer tudo que esperam de mim, mesmo quando sei que as exigências são excessivas ou pouco razoáveis. 20. Às vezes sinto como se estivesse tentando comprar o amor e a amizade dos outros, fazendo muitas coisas boas para agradá-los. 21. Fico muito ansiosa ou desconfortável em dizer ou fazer qualquer coisa que possa deixar outra pessoa com raiva de mim. 22. Raramente delego tarefas. 23. Sinto-me mal quando digo não a pedidos ou necessidades de outras pessoas. 24. Eu pensaria que sou uma pessoa má se não me dedicasse o tempo todo àqueles ao meu redor. Interessante, né? Como perpassa por várias questões, só para depois o pessoal pontuar. Quem fizer mais de 16, a gente considera síndrome grave. Não! Mais de 16 verdadeiras. Meiva do céu! De 10 a 15, relativamente grave. 5 a 9, moderado. E pontuação 4 ou menos. No momento, você pode ter tendências leves ou até mesmo nenhuma a agradar as pessoas. O que é interessante desse questionário? Algumas dessas coisas a gente pode ter. O problema é quando é o tempo todo, muito, e trazendo prejuízo para a nossa vida. A gente não está aqui de forma nenhuma criticando o agradar. Eu até notei isso no questionário, que eu fiquei com 8, que seria leve. Só que tem algumas coisas que eu fiquei, eu faço, mas não é sempre. Mas eu faço. Então, eu fiquei pensando assim, eu e a Ana Luísa, a gente sempre fala muito do grau, né? Qual é o volume que o som está. Isso, exatamente. Exatamente. E eu achei muito interessante também o que você falou, Daniela. De que, eu não lembro a palavra que você usou, mas que isso pode variar, né? Dependendo do momento de vida, dependendo do contexto, né? E, justamente, como a Ana Tereza falou, tiveram algumas que eu fiquei na dúvida, porque eu pensei, olha, eu passei muito tempo da minha vida agindo dessa maneira, agora eu acho que eu estou no meio termo de ir caminhando para diminuir. Então, assim, algumas eu botei, por exemplo, verdadeiro ou falso, mas uma interrogação do lado no sentido de, já estou problematizando isso, né? Gente, eu estou com medo de falar para vocês o resultado. Eu fiquei com 16 verdadeiras, gente. O dobro da minha sócia. 16 verdadeiras. O meu, hoje, deu um pouquinho mais alto. O meu deu 9. Gente, 9 é um pouquinho mais alto? Ah, Daniela, um pouquinho mais alto. 9 é um pouquinho mais alto, é. Aí que é uma questão, né? Questões familiares, que às vezes estão difíceis, e aí você pode transitar saudavelmente dentro disso. Ah, então eu sou a pessoa da minha família que eu estou com a vida mais organizada, então eu posso, nesse momento, ajudar mais. Ou, hum, tá, minha vida tá enlouquecida, casa, filhos... Não, aí eu não posso. O que é interessante, que é a diferença da compulsão, é o nosso poder de escolha. Eu escolho fazer, eu não tenho uma urgência, necessidade de fazer, que é a grande questão da adicção da compulsão. Adicção vem do adicto, um escravo de. Então, a gente pode escolher fazer atitudes agradadoras, mas desde que elas não sejam relacionadas a essa questão do se não, não vão me amar. Eu posso ter comportamentos mais gentis, agradadores, mas o que vem por detrás disso? Que aí a gente vai falar dessa lógica do triângulo. Isso que eu ia falar, que quando você fala, né, que parece que as pessoas agem muito mais pelo medo de ficarem sozinhas do que, de fato, ah, eu realmente quero fazer isso porque eu gosto da pessoa, eu tenho carinho pela pessoa. Então, acaba que a gente vê que a fonte motivadora muda. Exatamente, a fonte motivadora muda. E eu acho que a grande questão que acaba regulando isso são os prejuízos emocionais e na vida do cotidiano, que é aquilo que eu falei, eu posso estar num momento mais, dando mais porque eu estou com mais energia, tempo e por aí vai. Ou em outro momento, se eu tenho menos disso e eu continuo dando, aí é que entra o fator mais prejudicial. É comum, às vezes, por exemplo, numa relação de casal, às vezes um está trabalhando a mais, outro faz mais um pouco as outras coisas em sociedade. Só que o que tem por detrás disso é que é a questão e não o comportamento para fora em si. Então, você começou a explicar para a gente um pouco as consequências, né? Essas são algumas consequências a curto prazo e a longo prazo. Tem consequências maiores? Tem, tem consequências maiores. Quando a gente já atende alguém com a síndrome da boazinha, por exemplo, eu lembro que teve uma reportagem que eu acho que deu muita repercussão. Acho que foi uma das que eu mandei para vocês e que várias pessoas de 60 e poucos anos me mandaram mensagem e tal. E elas têm um arrependimento sobre a vida de não terem feito as coisas que elas queriam ter feito por terem só se dedicado. E isso a gente já está falando a longo prazo. Mas no micro, já no trabalho, por exemplo, é aquela pessoa que acaba sendo que as pessoas pedem mais tarefas porque não sabem dizer não. Isso na lógica da divisão de tarefas em casa, no trabalho, na família. E aí isso gera um prejuízo pessoal e às vezes de saúde. Você falou isso do arrependimento, né, de às vezes quererem ter feito mais coisas conforme o que fazia sentido. Enfim, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando desde o início do episódio que você falou que me parece que nesse contexto, obviamente, me corri se eu estiver errada, de como que essa síndrome vai se desenvolvendo, eu fiquei muito com a palavra identidade, assim, né? Ou assim, de pessoas que talvez... Falando de uma forma, gente, eu sou da Gestalt, então eu falo desse jeito... Pode falar, pode falar. Eu sou integrativa, eu adoro Gestalt. Eu fiquei muito com uma coisa assim, pessoas que têm medo de serem quem são e se bancarem, digamos assim, sabe? Sim, sim. Olha, eu quero isso. Olha, eu gosto disso. Olha, eu sou assim. Assim, resumindo de uma forma... Não, e é isso mesmo. Porque uma das grandes características da pessoa que sofre disso é a insegurança. E quando a gente é inseguro, é quem sou eu, fica mais difícil eu conseguir colocar o que que eu quero. Então, essa questão da insegurança, da baixa autoestima, do enfrentamento, né? Então, tem tudo a ver com isso que você tá falando. É muito difícil. A insegurança é um dos principais norteadores desse comportamento. A insegurança, a questão do medo, porque isso tudo vai gerar as consequências de não agradar. E aí, isso vai sendo alimentado, né? Eu tô pensando aqui, talvez, numa infância em que, realmente, os filhos, né? Não tiveram muito a possibilidade de desenvolverem seu próprio senso de identidade, de colocar seus limites, de entenderem o que que eu gosto, o que que eu não gosto, enfim. Fiquei pensando nisso, sendo alimentado, alimentado, virando uma bola de neve, né? Que chega um momento que, realmente, você tá vivendo pelos outros, né? E não por você. E como que isso não deve ser prejudicial, eu acho que é bem impossível que não seja, né? Sim, sim, sim. Muito prejudicial e sempre que a gente fala de compulsão, a gente tá falando de falta de limite. São duas coisas que andam juntas. Acontece também de algumas pessoas, por não terem criado essa identidade, por terem um eu, o senso do eu de identidade mais confuso, mais perdido, encontrarem, né, nesse modelo a sua função. E aí, as pessoas ficam em função disso e aí eu também não preciso olhar pra minha vida, pras minhas questões, pros meus desejos, pros meus quereres. Isso é algo bem interessante também e não incomum. E, gente, só pra fazer essa amarração pra vocês que estão ouvindo, caso alguém pense nossa, mas por que as pessoas então fazem isso? Gente, lembra do que a gente tava falando do ganho, né? Que a Daniela falou. Porque, às vezes, essa necessidade de ter esse amor, de ter essa aprovação é maior do que, talvez, a necessidade de viver uma vida de acordo consigo, né? E aí, é isso que até tem a ver com a nossa próxima pergunta de como que se dá o tratamento para as pessoas que têm essa síndrome, né? Então, acho que é a porquê que as pessoas fazem isso, né? Tem uma palavra, eu tô tentando ver outra, Ana Tereza, me ajuda, de esquiva. E se esquivar de emoções desconfortáveis. Fugir? Fugir. Quando a pessoa foge, ela evita. Ela evita emoções desconfortáveis. Então, isso é uma questão, né? Seja porque o outro vai trazer algo que não agradou ou porque essa pessoa não vai ter o reforçador dela de ser amada e querida e por aí vai. E isso é uma coisa que a gente fala muito aqui para os nossos ouvintes, né, Ana Tereza? Quando a gente recebe stories e a gente comenta, né? E a gente, talvez, coloca para algum ouvinte ou para os nossos ouvintes deles se imporem. Coisas do tipo. A gente sempre coloca o adendo de que não vai ser necessariamente confortável, não, né? E parte do processo, talvez, seja aprender a lidar com o desconforto que é receber uma cara feia, por exemplo. Exatamente, exatamente. Uma coisa que também me veio muito à cabeça é que quando você começa a decidir e colocar limites, você também se responsabiliza pelo que você quer e pelo que você diz. Quando você está em função de fazer o que os outros querem, a responsabilidade é do outro que está fazendo a gente tomar essa decisão. Exatamente. Então, é um comportamento também, o que você está colocando, que protege a pessoa de certa forma. É, eu não escolho, logo, eu não lido com as consequências. As consequências são, para mim, foi o outro que fez, o outro que escolheu. Agora, em se tratando de tratamento, né, a gente tem um triângulo. E é interessante que esse triângulo, ele não é baseado na terapia cognitiva, mas ele fala de pensamentos agradadores, hábitos agradadores e sentimentos agradadores. É, eu vou falar um pouquinho um por um, porque é importante a gente saber aonde que a pessoa está, tá? Até porque, na verdade, boa parte deles vai ter todos. Mas os pensamentos, os hábitos e os sentimentos. Mas, se a gente não faz esse diagnóstico, às vezes a gente vai pelo lado e não, ah, não está indo porque não consegue. Porque a gente foi ali pelo hábito agradador e aí já colocou um treinamento de assertividade, de como dizer não. Mas, na verdade, o que mobiliza muito mais aquela pessoa são as emoções relacionadas a isso. Então, primeiro a gente precisa trabalhar isso para depois a gente eliminar o hábito. Ou é mais o hábito mesmo, né? Então, vamos dividir. Pode anotar, anota aí! Os pensamentos agradadores acabam sendo uma espécie de forma de pensar mais derrotista. Então, isso eu acho que tem muito a ver com a questão da autoestima, definir a sua identidade através do quanto você pode fazer pelos outros. Esses pensamentos agradadores, eles têm a função de te proteger da rejeição e do abandono. Então, pensando num exemplo, assim, para os nossos ouvintes, os pensamentos são, ah, todo mundo gosta de mim, estou fazendo tudo, então está tudo certo. Ou, ah, Eu sou tão boazinha, eu ajudo tanta gente, eu sou uma pessoa muito boa por causa disso. Exatamente, exatamente. E tem uma questão nessa questão dos pensamentos, que da mesma forma que a pessoa se propõe a ajudar os outros, porque o outro está precisando, ela tende a ter também para ela um padrão de pensamento muito perfeccionista, autocrítico e autoexigente. Então, olha só a discrepância. E eu vou compartilhar com vocês, gente, volta e meia na Terra, a gente se expõe aqui. Mas é um insight que eu tive na minha terapia e que pode fazer sentido para algum ouvinte que esteja se identificando, né? Não sei se vai fazer sentido para vocês, mas eu cheguei nesse insight porque eu lembro que falando dessa questão de autocrítica, de uma imagem, uma autoimagem, né? Muito ruim, enfim, isso tudo. Eu lembro que a gente chegou na minha terapia num ponto de, cara, mas então qual é a minha dificuldade de lidar com uma rejeição de fora ou de uma crítica de fora se eu sou tão autocrítica, né? E aí chegou, a gente chegou numa... Eu tive um insight de que é como se fosse mais suportável para mim. Eu ter essa visão de mim... Tipo, eu consigo dar conta dessa visão de mim e de eu me criticar. Mas o outro não. Então é como se já fosse uma proteção ali, né? Exatamente é isso. É como se a pessoa construísse a identidade através do que o outro pensa sobre ele ou não. Então, você com seus pensamentos autocríticos ou negativos sobre você, você já dá conta ali. A questão é a construção através do que o outro pensa. E aí, com esse modelo de pensamento junto com uma baixa autoestima, vem todos aqueles pensamentos. Se eu não agradar, o que a pessoa vai pensar de mim e por aí vai. Essa é da parte dos pensamentos, tá? Há pensamentos agradadores. A gente tem a parte dos hábitos agradadores, que é, na verdade, o que a gente vê mais facilmente, né? Que é a dificuldade de dizer não. Cuidar muito das necessidades dos outros. A despeito das próprias necessidades. É uma coisa diferente daquilo que a gente falou. Ah, eu tô com mais tempo, então eu ajudo mais. Não. Eu tenho as minhas necessidades. Eu deixo as minhas para cuidar dos outros. Alguns raramente delegam tarefas. E aí fica aquela pessoa que fica com sobrecarga de trabalho, sobrecarga de tarefas, sobrecarga. Tem esses perfis por questões de controle, mas tem o perfil dos hábitos agradadores que ah, não, não vou passar não se eu posso fazer. Então, isso é a questão dos hábitos. E nesses hábitos, já que a gente tá falando de comportamento externo, a gente vê essas pessoas muito desgastadas, cansadas. Então, isso é uma queixa comum. A pessoa continua fazendo, mas ela tá cansada. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. E, de novo, pela mesma finalidade, né? De ter aprovação, de não desagradar, de não incomodar. Então, esses são os hábitos. A gente falou dos pensamentos. Esses são os hábitos que são os comportamentos que aparecem fora. E, agora, em terceiro, a gente vai falar dos sentimentos agradadores que, no final das contas, acaba sendo a evitação, né? Como vocês falaram, uma fuga de sentimentos assustadores ou desconfortáveis. Esse é o processo mais interno, que é aquilo que a gente falou. Não adianta a gente... Ah, então vamos fazer um treinamento da pessoa dizer não. Então, o grau de suportabilidade dela, desse desconforto emocional, é muito assustador. Então, a gente tem que aumentar, de alguma forma, essa regulação emocional pra gente poder mexer nas outras questões. O que você vai dizendo, eu fico até pensando de pessoas e até pacientes que começam a ter muita ansiedade, podem até ter crises de ansiedade, quando tem que enfrentar alguma coisa. Isso. Ou tem que entrar em alguma briga. Isso, isso, exatamente. Porque dentro da terapia, né, pra gente é muito claro que a gente deve enfrentar as pessoas, a vida e ir atrás dos nossos direitos, do que a gente quer. Só que a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente faz isso. Vem aí, vem as técnicas, né? Normalmente, a gente vai fazendo isso do que é menos assustador, até pro que é mais assustador, pra pessoa ir desenvolvendo essa autoconfiança, essa habilidade. Eu digo, por exemplo... Não, não suporto a emoção de a minha mãe ficar chateada comigo. Ué, então começa com a moça que trabalha com você, já que isso te incomoda, mas não te incomoda tanto. Então, a pessoa vai aumentando a suportabilidade dela, dessas emoções, pra poder ir pra outros enfrentamentos. Porque, na verdade, a pessoa com síndrome de boazinha, ela tem muita dificuldade de resolver conflitos. Ela não se sente hábil também para resolver conflitos. É uma coisa um pouco mais ampla. Vem do não pequeno e até o maior. E se a gente não trabalha essa parte emocional, acaba não tendo uma forma eficiente de lidar com essas situações. É, mas acho que a gente pode falar mais um pouquinho, ficou separado, mas essas coisas todas estão caminhando em conjunto. E você chegou a falar, né? Antes de apresentar o triângulo, que tá tudo ao mesmo tempo. Você ia separar, mas a pessoa pode apresentar só o pensamento e o comportamento, pode só apresentar o sentimento e o pensamento. É um mix. Eu acho que o geral é todo mundo apresentar tudo, né? No fim das contas. Isso, com certeza. Com certeza. Mas o que eu acho que é interessante é que a gente chamou de síndrome da boazinha, tem uma história, né? A Oprah sofria disso, aí pediu, entrevistou a autora do livro, né? Que eu vou até... É a Harriet Breaker, que é a especialista nisso. E ela criou esse nome e por aí vai. Vai mais a síndrome da boazinha parece uma coisa tranquila, mas a gente não pode esquecer que é um problema psicológico muito sério, muito sofrido e muito comprometedor pra vida emocional, de relacionamentos, de trabalho, de crescimento profissional. É, até porque eu tô pensando aqui, né? Me parece que tem muito a ver com limites. E limites são, gente, essenciais e inclusive protetivos, né? Eu fico pensando em quantas situações de violência e de abuso não acontecem por conta da falta de limites, né? Então é essencial, assim. Então quanto que pode ser... Desestruturante. Eu acho que limite é estrutura. Sempre que eu falo de limite, né? Pra tudo na vida, o limite é estruturante. A gente acha limite, ah, é dizer não, é provar o meu ponto. Fazer as coisas do jeito que eu quero. Porque tem também hoje um outro viés que as pessoas estão, de alguma forma... Vou fugir aqui um pouquinho, mas eu acho interessante que as pessoas estão, de alguma forma, distorcendo. É, eu tenho que fazer sempre o que é melhor pra mim. Eu tenho sempre que preconizar o meu bem-estar a qualquer custo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E não é exatamente isso. Então, né, eu posso ceder, eu posso relativizar, eu posso flexibilizar. Pra as pessoas não irem também pra um outro extremo. Outro polo, né? Que acaba virando uma outra rigidez. É que eu fico pensando que se você quer manter relacionamentos, uma hora um cede, outra hora um cede, outra hora vocês chegam num consenso. Mas sempre se for um ganha-perde, sempre por um lado, acaba que não é um relacionamento saudável, um relacionamento que provavelmente você vai querer nutrir ao longo do tempo. Sim, 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 sim. Exatamente. Uma das coisas que eu mais gosto na gestalsterapia é a visão de saúde da gestalsterapia, que vê a saúde como justamente essa fluidez, né? Que você tava falando, Daniela. De nem ir pra um polo, nem ir pro outro. É poder fluir entre, assim, entre esses polos, né? Ou nesse espectro de, eu vou ceder, mas eu tenho os meus limites, eu vou colocar esses limites. E é isso, né? É ir trabalhando dessa forma. Nem de uma forma de, ah, só eu importo, só o que eu quero importo. Nem outro extremo de, ah, se eu vou fazer absolutamente tudo possível, abrindo mão de mim pelo outro, né? É sempre a questão do excesso, né? Ah, eu nunca vou sair quando eu não quiser. Poxa, de uma amiga minha que tá sempre pedindo pra sair. Eu vou sair 20% das vezes que ela me chamar, ok, eu não preciso sair sem. E eu também não preciso, não, não saio nenhuma. Nunca porque eu não quero. Porque aí a gente tá falando de um outro perfil egoísta, que também não é a ideia. Que as pessoas, elas tendem a ter esse comportamento, às vezes, mais agradador, justamente com as pessoas que são menos agradadoras a elas. Então, tem um perfil que é com todo mundo, e tem um perfil que, às vezes, até faz mais pelos outros, que fazem menos por si, do que pelos que fazem igual ou parecido. E faz sentido isso que você tá falando, que tem algumas pessoas que, pra você estar num relacionamento com elas, você tem que dar muito. Ou o seu relacionamento, ou o que você tem a oferecer, não serve muito. Então, ou você entra nesse esquema de vou lá, vou me doar, pra manter essa relação, ou não tem relação, porque o outro vai continuar demandando de você, você vai colocar limite, ele não vai gostar, e vocês vão brigar. Exatamente, exatamente, né? Tem uma questão que, quando a pessoa já sente que aquele amor é seguro, às vezes, ela negligencia mais. A pessoa negligencia mais. Porque o grande pavor é da rejeição, do abandono, e de querer ser benquista por todos. E aí, às vezes, a própria pessoa que tem a síndrome da boazinha, naquelas pessoas em que ela já sente o amor garantido, ela não é tão agradadora. É interessante isso. E o episódio tá chegando aqui ao fim, e eu queria te perguntar, Daniela, se você tem alguma dica, pros nossos ouvintes, sobre como colocar mais limites, nas relações deles, nas vidas deles, se tem alguma dica que você poderia dar pra eles? Uma dica que eu poderia dar é que a pessoa tem que entrar em contato com o que é importante pra ela. Eu sei que isso é muito subjetivo, vou chegar numa dica mais objetiva. Mas, primeiramente, o que é realmente importante pra ela, e ela entender, dentro de tudo aquilo que a gente tá falando aqui, em que área ela acha que tá tendo mais prejuízo, pra ela começar por essa área. Pode ser no trabalho, pode ser nos relacionamentos, né? Porque, às vezes, a pessoa tá ouvindo, e fala assim, nossa, mas eu quero crescer tanto no meu trabalho, se eu não, profissionalmente, se eu não melhorar isso, vai ser difícil. E começar pelas coisas que são menos assustadoras, menos emocionalmente desconfortáveis, até as mais. É um treinamento de assertividade, né? Que tem muito na internet, de como você pode falar também, isso é da parte, né, já do comportamento, também pode ser interessante pra pessoa estudar sobre o assunto. E nesse aspecto de estudar, você teria alguma sugestão de livro, alguma coisa assim? Você sugeriu esse da Síndrome da Boazinha? Isso, isso, isso. E tem um livro em inglês que eu gosto, que se chama How to Communicate. Também é interessante, porque fala das partes de relacionamentos e profissionais. Posso até depois mandar uma fotinho pra vocês. E quem for trabalhar essa questão em algum outro âmbito, numa terapia, ou em algum outro lugar, trabalhar as questões de autoestima, né? Porque a gente precisa se achar, pra gente colocar limite, a gente precisa se achar merecedor disso. tão bem. Então, acho que isso é uma dica. Se você não se amar, você vai amar alguém outro. Nossa, maravilhoso. Esse final aí, a Daniela fechou com chave de ouro. Realmente, faz muito sentido, né? Pra gente colocar esses limites, a gente tem que se achar merecedor deles, né? Exatamente, exatamente. Gente, ó, ela já deu um tema de bandeja pros nossos ouvintes que fazem terapia e se identificaram. Levem isso pras terapias de vocês. Então, esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês gostaram, vão lá nas nossas redes sociais, no arroba podcast psicologia sincera, no Instagram. Compartilha esse episódio, marca a gente, marca a Daniela também, que a gente vai dar o arroba. Fala que você tá ouvindo o episódio. E também não deixa de classificar esse episódio na sua plataforma de áudio. Dá cinco estrelinhas pra gente, que esse episódio merece cinco estrelas, gente. Pelo amor de Deus. E se vocês também quiserem entrar em contato comigo, com a Ana Luísa, com a Daniela, vocês podem me encontrar no meu arroba Ana Tereza Cavalcante e Ana Luísa. No arroba psicóloga Ana Luísa Braz e Daniela. Fala pra gente seu Instagram pra nossos ouvintes te encontrarem. Meu é arroba Daniela Faert. Bem simples. E, gente, todas essas informações vão estar aqui na descrição do episódio pra vocês encontrarem. E a edição de áudio desse episódio foi feita pelo Rodrigo Moreno. Se vocês quiserem dar uma olhada no trabalho dele, ver o que ele tá fazendo, vocês podem entrar no Instagram dele, que vai estar aqui na descrição do episódio, junto com os nossos também. É só vocês entrarem na descrição, clicarem no link e vocês já vão direto pro nosso perfil no Instagram. Super fácil, super simples. E se vocês se identificaram com alguma dessas coisas que a gente conversou, vocês podem procurar ajuda. Tem a Daniela, tem eu, tem a Ana Luísa, entrem em contato com a gente. Se a gente não puder atender vocês no momento, a gente pode encaminhar vocês pra quem possa atender e ajudar vocês. Então, não deixem de procurar ajuda. E, Daniela, eu queria te agradecer, assim, nossa, amei esse episódio. Acho que foi um dos meus favoritos que a gente já gravou. Realmente, muito enriquecedor. Então, muito, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Nossa, gente, obrigada a vocês. Foi uma delícia trocar com vocês. É super dinâmico, um prazer conhecer vocês. E, quem sabe, futuramente, próximos, próximos virão. Com certeza. Eu adorei também, queria agradecer demais. E, gente, se vocês quiserem a Daniela aqui de novo, podem ir lá e no nosso Instagram pedir por ela comentarem. que a gente chama ela de volta. Seja aqui, seja no Instagram, a gente dá um jeito. Dá um jeito aí de agenda, né? Bom, queridas, e super parabéns pelo trabalho de trazer essa informação, esse tipo de informação pra quem não tem. Eu entrei nesse mundo, às vezes, de reportagens e afins e vi como é importante a gente poder expandir informações, como as pessoas recebem bem, se identificam. Isso, às vezes, é uma frasezinha, uma coisa que muita gente, às vezes, que nem tem acesso a tratamentos e coisas do tipo, pode modificar. Então, super parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Esse é o nosso objetivo, né, Ana Teresa? Realmente, a gente poder levar pra mais pessoas essa informação, né, que a gente muitas vezes tem acesso e muitas pessoas realmente não têm, né? Até o próprio tratamento. Mas é isso. Muito obrigada. Um beijo. Até o próximo episódio, gente. Um beijo, um beijo, queridas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Obrigado.